Bom galera, estamos de volta aqui com o segundo workshop aqui na DJ-BAN EMC. Bom, nesse segundo workshop nós vamos falar sobre a XDJ-RX, que é um Standalone, é o All-in-One aqui da Pioneer DJ. Bom, esse é um equipamento que é um tudo em um, né? Se vocês repararem é um equipamento bem completo e a parte legal é o que? Ele tem todas as funções do kit Nexus, então é bem interessante e um excelente custo-benefício. Para quem está acostumado a usar as funções, por exemplo, do CDJ-2000 Nexus, é bem interessante, né? Bom, corta a tela aqui para mim, por favor. Bom, se vocês repararem, ele tem um visor de 7 polegadas, né? É bem parecido com a visualização que você encontra no CDJ-2000 Nexus. O que mais aqui? É um equipamento de dois decks, né? O que mais? Aqui é o display no zoom, onde você encontra todos os detalhes na tela, por exemplo, parâmetros de efeitos, o que mais? O BPM, o waveform, hot kill. Ali você tem a opção de enxergar qual deck que está no ar ou não, né? Qual deck que está no master. Importante lembrar que para você utilizar esse equipamento, é fundamental você analisar as suas músicas no record box na versão export, certo? Não adianta nada você ter um equipamento desse, simplesmente encher lá o seu pendrive de música e esperar que você vai ter um bom desempenho aqui, porque você não vai, porque você vai perder todas as funções do equipamento, tudo que ele tem de melhor, melhor, você não vai conseguir utilizar. Lembrando que os BPMs ficam totalmente instáveis, né? Quando você não faz a análise previamente no record box. Bom, aqui ele tem um pad com alguns, aqui ele tem um pad com quatro, com quatro, aliás, ele tem uma opção com quatro pads, né? Que a primeira opção você tem um hot kill, ele é um equipamento que, diferentemente dos CDJs, onde você encontra três hot kills, ele tem opção de quatro hot kills, então ele tem um hot kill a mais, certo? Daí a segunda opção é a opção de loop, onde você vai, por exemplo, determinar o tamanho do loop, ao lado nós temos o loop slice e também, por último, a gente tem o shift. O shift, ele é um auxiliar de várias funções do equipamento. Muita gente faz confusão ainda quando vê um equipamento que tem a opção de sync, né? Para você que acha que simplesmente você vai colocar a música no pendrive e sair syncando por aí, isso não vai acontecer, certo? Antes de fazer isso, a gente precisa fazer a preparação, ajustar o bitgrid no software. Bom, lembrando que ele é um mixer normal, tem duas entradas de fono, duas entradas de line, tem um link, tem duas entradas de microfone, duas saídas, duas saídas, uma balanceada e outra normal e o retorno. Aqui nós temos duas entradas, dois slots de USB, né? O que dá para facilitar na transição entre um DJ e outro e também já é possível você fazer uma gravação. Para quem gosta de gravar set, você insere um pendrive, enquanto você toca em um slot, no outro você faz a sua gravação de set. O que mais que eu tenho aqui? Bom, como eu falei, ele tem muita coisa do kit nexus, né? Então, para quem está acostumado já com o Sound Color FX do 900 Nexus, vai encontrar os efeitos aqui, e a maioria do bitfx que você já encontra, que você já encontrava no DJM 900 Nexus, a primeira versão, ok? Então, aqui, a familiaridade que você vai encontrar igual da família Nexus, são todas essas que estão aí na tela, que para quem sabe utilizar, por exemplo, faz muita diferença, para quem está acostumado, né? O Pit, o Jog, o Loop, Hot Cue, vou falar mais uma vez que esse tem quatro, o Reverse, tem o Vini Mode, Master Tempo, Play Cue, Track Search, enfim, as coisas básicas que você tem em qualquer equipamento. E o legal desse equipamento é que ele também tem o Quantize. O que seria o Quantize? O Quantize, ele vai respeitar o grid para você fazer qualquer ação. O que isso quer dizer? Por mais que eu aperte o meu Hot Cue um pouco fora de tempo, o Quantize, ele vai corrigir isso. Por exemplo, eu tenho uma música aqui com Hot Cue, eu vou colocar aqui e vou demonstrar para vocês como que o Quantize funciona. Deixa eu ver aqui, por exemplo, Quantize, desliguei o Quantize. Então, se você reparar, conforme eu aciono o Hot Cue, ele faz o salto. Vou pegar uma música com três Hot Cue, que essa não tem três Hot Cue, para eu poder demonstrar. Deixa eu ver, essa. Essa aqui tem três Hot Cue. Por exemplo, com o Quantize, ó. Certo? Sem o Quantize, aliás. Eu posso apertar o botão a qualquer momento que ele vai responder. Agora, com o Quantize acionado, ele vai respeitar a minha grade para ele poder fazer esse salto. Então, por exemplo, por mais que eu aperte fora, ele vai cair no tempo certo. Então, isso, para quem usa, faz uma grande diferença. Talvez, olhando assim, para quem não mexeu ainda, pode não ter tanta importância. Mas, para quem começa a utilizar, faz uma enorme diferença na hora de fazer as apresentações. O que mais aqui? Lembrando que ele é o melhor custo-benefício do mercado. Por que o melhor custo-benefício do mercado? Se a gente pensar hoje em valores, quanto custa um CDJ 2000 Nexus, por exemplo, Poxa, vale muito a pena você ter um equipamento desse. Até mesmo em clubes pequenos, enfim, para você ter em casa, eu acho um equipamento bem interessante. Principalmente, donos de clubes aí, vocês que costumam colocar um CDJ 350, está aí, uma excelente opção. Faz uma economia aí e coloca lá para o seu DJ ficar atualizado. Não adianta nada também o DJ se atualizar e o dono de club só querer encher o seu bolsinho. Ok? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Bom, lembrando que, para você ter o benefício desse equipamento, é fundamental a gente utilizar o Record Box, que é o mesmo software do que nós vimos anteriormente. Então, aqui, se vocês repararem, eu entro na versão Performance, que é aquela versão Player, onde eu posso utilizar vários controladores ou multiplayers, certo? E também posso, para eu utilizar esse equipamento, já seria na versão Export. Ah, ele funciona com o notebook? Funciona no modo HD, mas já vou te dizer desde já. Se você quer tocar usando o notebook, esse não é o equipamento indicado, na minha opinião, certo? Se ele já tem o display aqui, eu acho que não faz muito sentido você utilizar o notebook com ele. Mas, lembrando que ele é um multiplayer também. Ele funciona tanto com o pendrive, quanto no HID. Ele vai funcionar também utilizando o software. Alguém tem alguma pergunta? Por favor? Ninguém tem nenhuma pergunta? Não? Caramba, que bom. Vocês estão animados? O que mais aqui? Bom, o legal aqui, por exemplo, eu posso preparar as minhas músicas. Para quem não sabe, o CDJ2000, uma das diferenças para o 2000 Nexus, é justamente que ele não tem essa opção de Quantize, certo? Então, se você estiver fazendo uma apresentação que você está batendo duas músicas e você queira fazer um salto para ela cair no tempo, isso já não tem como a gente fazer. Não sei se vocês têm costume de assistir vídeos no YouTube de DJs tocando com três decks, quatro decks. Alguém já viu os primeiros vídeos do Lady Backlux tocando com o CDJ2000, o primeiro CDJ2000? Alguém já reparou? Não? Alguém já viu? Ninguém nunca viu? Já viu? Então, se vocês repararem, na época, ele comete alguns errinhos ali. Então, é justamente porque, para tudo que ele queria fazer, era necessário ter o Quantize ali. Então, como não existia naquele tipo de equipamento, então fazia muita diferença. Então, essa foi uma correção bem bacana dos últimos equipamentos que tem saído da Pioneer. Importante vocês lembrar que todos os equipamentos da linha, dessa nova linha, XDJ, todos eles vêm com essas mesmas funções. O que é bem legal. Antigamente, o que acontecia? Você tinha, por exemplo, um CDJ350, um CDJ900, e a quantidade de recursos era muito inferior à de um CDJ2000. Então, o cara estava acostumado lá a tocar com um CDJ2000, pegava um 900, a apresentação da pessoa provavelmente ia ficar amarrada, né? Porque perde muitos benefícios. Então, desde o XDJ700, que hoje é um equipamento que veio para substituir o CDJ350 até os mais recentes, tem todas, tem, eles, como é que posso dizer? Eles têm todas as mesmas funções, praticamente as mesmas funções, do CDJ2000 Nexus ao XDJ700. Ok? Bom, para quem não sabe o que é BeatGrid, por exemplo, eu vou pegar uma música aqui, pode ser essa daqui, Então, o que eu tenho que fazer antes de eu utilizar qualquer equipamento desse? é preparar as minhas músicas. O software, no geral, ele faz a análise automaticamente, mas pode acontecer dessa música vir com o BeatGrid errado. Esse é um exemplo do BeatGrid errado. Vocês conseguem perceber? Espera aí, eu preciso colocar esse áudio aqui, eu não vou conseguir colocar esse áudio aqui agora, mas tudo bem. Bom, se vocês repararem, se eu fizer um loop com esse BeatGrid errado, o que vai acontecer? O meu loop vai ficar totalmente errado. Então, é isso que acontece quando você, por exemplo, vai fazer um loop num CDJ200. Quem aí já fez um loop num CDJ200 e fez aquela mixagem fantástica? Você, Anderson Senna? Acho que sim, né? Então, essa é a grande diferença desse tipo de equipamento. Certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos recursos que tem aqui, que é muito parecido com o que você já encontra lá na família Nexus. ok? Então, aqui, deixa eu ver, deixa eu diminuir o máscara aqui. Então, aqui eu tenho o Hot Kill que eu já mostrei para vocês. Aqui eu tenho o Beat Loop. e aqui nos pads eu posso escolher o tamanho do meu loop. Né? Então, aqui eu vou fazer um de dois tempos. Aqui eu posso dividir. Certo? Aqui eu posso fazer o meu loop de quatro tempos, automático. se eu segurar a tecla por alguns segundos. Já fiz o loop. Aqui eu tenho o Sleep que é bem legal. Tem o Reverse. O que que seria o Sleep? Todo mundo sabe o que que é o Sleep? Ninguém sabe? Sabemos? Paulinho. Vocês são café com leite. O Sleep é o seguinte. É, Sleep é dormir. Realmente. O Sleep é o seguinte. Eu posso interagir com os tempos da música sem que ela pare de correr por baixo. Por exemplo, se eu fizer um loop de dois tempos e deixar uma hora, a música vai ficar parada uma hora no mesmo lugar. Certo? Agora, se eu fizer um loop de dois tempos com o Sleep, ele vai fazer aqueles dois tempos na hora que eu soltar o botão a música continua correndo por baixo. Ok? Por exemplo, eu tenho um Hot Kill aqui. Eu vou apertar o Sleep. Vocês vão reparar aqui que eu vou usar praticamente como se fosse um sampler. Ó, vou dar o play aqui. Liguei. Então, eu tenho um Hot Kill aqui, ó. Ó. E ela continua correndo. Reverse, né? Certo? Certo? Então, a diferença do Sleep para o Loop é essa. Enquanto no Loop a música fica parada naquele tempo, no Sleep a música continua correndo por baixo. Certo? Mais uma vez, eu vou lembrar que para que tudo isso dê certo, é fundamental você fazer o ajuste de Beat Grid. Ok? Então, os efeitos antigos que já tínhamos lá no... no... que a gente encontra no... no DJM 900. Vou demonstrar um aqui. Vou combinar dois efeitos aqui. Ok. 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 Então, aqui, ó. Espera aí, eu espairo aqui, ó. Por exemplo. Então, aqui, ó. Eu tenho o DJ também. Tem o Echo. Então, tem os principais efeitos que você encontra na linha... no DJM 900, né? Pelo menos, os que eu acho mais interessantes. Aqui, você vai encontrar o Delay, o Echo, o Spyro, o Reverb, o Trans, o Flanger, o Pitch e o Roll. Importante saber também que esses efeitos tem como a gente combinar. Né? Poucas pessoas acham que utilizam, mas tem como a gente combinar. Por exemplo, aqui no começo, eu utilizei o... o Spyro com o Noise, que foi isso aqui, né? Opa, se eu não ligar... Né? Deixa eu... Aqui. Né? Então, é possível a gente combinar os efeitos. Bom, eu acho um equipamento bem interessante para você ter em casa, né? em relação custo-benefício daqueles equipamentos mais profissionais que a gente encontra da linha. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Vocês só fazem no intervalo, né? Bom, cadê o Bannis? Estacar. Ah, está cá? Está escondido? Então, por favor, Bannis. Bannis.